Alguém tem munição aqui Puta vida Eu caindo da esquerda mano No prédio da esquerda Eu caindo um bagulho que só tem munição essa merda Ai da hora eu atravessei o chão de novo e fui pra lá em baixo fila da puta Caralho ta dropando frames horrores Sim mas o jogo ta rodando 15 frames aqui Por algum motivo Vocês otimizaram o jogo de vocês? Como? Ah eles não fizeram o bagulho Silvão Não fizeram As configurações Eu vou passar um bagulho pra vocês Depois que o jogo de vocês vai ficar mais leve Porra meu aqui ta Nossa não to vendo Nossa não carregou nem os móveis aqui É então aqui o apê ta sem móvel Nossa que inferno Segundo andar Agora o jogo parou de lagar Quem que ta lá no terraço? Sou eu Primeiro a direita né Isso Eu sou tipo Waze Tem metros Vire a direita Suba as escadas Suba Não Pulei do prédio Puta você ta brincando Quem começou a partida se ia roubar de cara morrendo Você era de 40 de vida velho Cadê vocês? Quanto vocês estão? Quanto vocês estão? Consegui R15 Consegui Nossa tem outro R15 aqui Tem munição pra caralho Deu? To simpatico Gordin gostoso Ah mas eu sou viu Tem um cara ali na frente indo no posto Eu vou atrás desse cara ai mano Puta coisa vai morrer no começo Vai morrer É do nosso time Ó tem R15 aqui no prédio Tem um monte de coisa aqui mesmo velho Quem que tem skin de arma ai? O VBP Quer uma skin? Quer uma skin? Deixa eu dar uma skin Quer uma skinzinha Eu quero uma skinzinha de arma Vai ficar chique Tem de mochila também? Tô Vem cá Droga aqui Nossa rapaz do céu Eu não achei mochila velho Que merda Tô todo cagado Tô todo cagado Cadê vocês? Estavam atrás de mim agora Tô aqui ó Tô no prédio do meio Como vocês estão atrás de mim? Aqui no posto Tô aqui Tô aqui Cadê o gorro? O peixe boi mano O peixe boi da Amazônia? Cadê? Cadê? Cadê a arma? Cadê a arma? Tô aqui ó Vão andar junto Vão andar junto galera Vão andar junto galera Vão andar junto Vão andar junto Tem gente ai velho Tem gente ai velho Então vamos matar eles Ó a munição de R15 aqui Ó o gorro tá fazendo merda VDT O ué pra pegar pistola Ele tá falando pra eu parar de pegar pistola aqui Então eu vou jogar fora essa merda Vou pegar aqui na minha Pistola aqui ó O que que tá cruzando? Que no... mano Não sai entrando assim velho Caralho velho Foi por muito pouco Pronto ele é nosso Obrigado pela dica Pô tô sem mochila Todo cagado Ouvi tiro É o doido ai velho O Silvones É o outro É o outro É o outro ai O seu deu viagem É o Drizzy É seu de dar tiro pra cima ai Dando tiro pro alto Todo babaca Só pra fazer teste É que o Silvão é meio ruim E só atrapalha Rapaz do céu Eu achei muito a munição de R15 Vocês estão tão ligados nessa fita aqui Pô eu queria uma R15 com um skin mano Pra eu me sentir rico Pega até o capacete de reserva Me acha... Me acha ai que eu te impasse também Joga bem só mano Ai você aqui Você aqui Olha pra trás Tá atirando hein Não aqui sou eu Drizzy O ABT tá pra aqui velho Mano eu quero saber onde vocês estão Eu entrei no primeiro escritório que tem aqui Interessa Mochila porra Pintacuzão Interessa seu bosta Xinga ele Silvão Xinga ele Protege Boa Silvão Calma ai tu no prédio que tu dá Interessa o arroba Ó R15 aqui Quem que é R15 Drizzy você tem R15? Tem sim senhor Tem munição? Tem eu não senhor Pega eu Pega eu Ó então a gente pode começar a pensar em ir embora né Ô Silvão e o Rainbow Six ta jogando não? Eu preciso jogar com você essa classinha Corra velho Perto É ficha perto Quanto que nós vamos jogar essa bagaça aí? Mano ai a gente joga ai pra ti Jogando só 24 horas por dia Todo dia Todo dia a gente joga Tô viciado então A gente sai daqui e joga É tipo isso Se eu oferecer eu troco tudo Troco sono, troco esposa Troco tudo Troca tudo Troca tudo Eu não tenho nada muito melhor não Cuja não é virgem Que isso Ô Papa Jeff você falou que era Ué amigo eu falei que era 3 anos atrás né Ele falou que era porque eu não queria dar pra você Porra Porra Eu vou não é virgem Sai daqui Posso fazer essas coisas não Você vai me fechar pra dentro mesmo seu trouxa Ô vocês foram pra onde Cauê? Se viram reto? Vocês foram pra onde Cauê? Estamos usando de referência Nossa caralho Você é um ponto de referência Estava ali Filho da puta Você foi pequeno mamut Ô na humildinha mesmo Ô eu vou ali pro posto Eu vi eu falei um ponto de referência que eu apareceu vei Na humildinha mesmo estou com 456 tino de AR15 Você vai tomar duas balas na cara Vai ficar jogando praga É praga de gordo Pega e já era Alguém tirou o spark e a gasolina da moto Pega e te esmaga ainda Alguém tirou o spark e a gasolina da moto ou não? Ó eu tô aqui ó Caralho mano já morreu geral e a gente tá aqui ainda Luteando os bagulhos Luteando e não sei achando É só a gente ir pro W tá ligado? É Vocês estão no posto? É na real a gente tem que atravessar o rio do lado de Cranberg Pra ficar safe Eu tô no H7 onde vocês estão? Pronto suave A gente tem que ir pra E só isso Não pra H7 Onde que vocês estão? Nossa é o H7 Vem pra cá onde caiu Vai pra ponte Vai pra ponte Vai pra ponte Vamo pra ponte Ó eu tô vendo o posto aqui Você vai pular do prédio ao morro? Não Você vai perder uns 40% de vida Ah vamos esperar o Silvão aí Já que eu pulo? Já que eu pulo? Eita quem atirou aí? Quem atirou? É quem tá esse que atirou? Vou descer vai É só pra sinalizar que eu tô chegando gente Ainda Ainda Tô descendo Tô descendo Ai meu deus Cadê R15? Cadê R15 de Rico? Tô aqui Cadê vocês? VDT aqui ó VDT aqui ó Atrás de você Pra onde vocês estão indo amores? Tropei aqui ó Vamo pro safer é só atravessar a ponte que a gente tá só Ó o VDT caga aí ó Opa Mas onde que vocês estão? Vem 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 Vamo atravessar a ponte aqui Vem 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 Porto Rico Na ponte Silvão No W Onde que é a ponte? Vai pro W Silvão tá vendo o rio aí? Vai em direção... Vem em direção NW Silvão NW Isso Vem em direção NW VDW Tá certo Pô ainda não troquei minha roupa velho Tô de mendigo Quem foi que pegou o sparty lá da moto? Que deu voz a ele Mas eu não tô vendo rio nenhum dessa caceta aqui W vai pro W Silvão Vocês estão me enganando aí Não Silvão pode vir W que aqui é RG Vou encontrar alguém aqui e vou morrer aqui Calma aí Calma aí Acabei de passar pelo posto Tô rindo pra ele Tô com medo da porra Amiga vem cá quanto tempo bate aqui Cadê vocês? Silvão para aí Fica parado que eu sei onde tu tá Fica aí Não quer me dar essa roupa aí não? Passa a roupa tio Silvão vem em direção NW Foi irmão Passa a roupa aí tio Eita porra Sabe aquele posto que tu achou Silvão? Sim Ah já vi vocês Não consegui Ih cara peraí Tem um monte de coisa boa pra lutear aqui o Silvão Vem aqui ó Vai tá chegando A Silvão já tocou já amigo Nossa vida tem roupa discreta Parece uma manicure de vila De longe não importa a roupa Silvão Tu enxerga tudo preto É que nem fudendo escuro Tá ligado? Hahaha Meu Deus do céu Olha essa tartaruga minha Hahaha Cheguei galera Do escuro não importa o que você tá fudendo né? Tá misturando mesmo Vamos ver o DT como vai É aí que você vê a história da roupa Boa Silvão É uma volta da deitadura Daí quando tu sai do escuro tu percebe que o celular sumiu Tá ligado Silvão Hahaha Ele é o tipo de cara que senta na mão esquerda Até ela ficar dormindo Aí depois que ela tá dormindo ele passa o esmalte vermelho nas unhas Põe a mão por baixo da coxa E bate a ginoma Bora subir com a montanha galera Bate com a ginoma pra pensar que a mão de outra pessoa Que ele vai tá dormindo e não tá sentindo a mão Eu acho que é o contrário Acho que ele faz tudo isso e enfia o dedo no orificio Ele foi aqui ó, bem por cima Só a mão de chaterrinha Mas é só uma vez por semana Porque senão é gay, tá ligado? O Elidia do ZK falou que eu tô mais perdido que o traficante no jogo do Flamengo Bora, bora Silvão Olha aqui Silvão Olha pra trás E pro resto? O que que é isso? Todo mundo tá quieto Então tá bom Vou cagar aqui ó Cara, que porra de grito foi esse velho? Meu ouvido mano Sangrou Eu acho que o bom dele achou a dentadura velho Me chamou de Zé Lutinho no chat Sou Zé Lutinho mesmo, tô com 516 balas de AR aqui Marcar com a intenção de que é bom né? Ah, ele não tem Aqui é difícil drogar Não, não, não Não dá tiro não O cara que tá perdendo as montanhas Vixe, toma essa aí Não deixa eu pegar agora Os cara não para Eu acho que isso é muito perigoso Puta de vez, mas isso é chato hein Caralho Caralho Que história que eu vou virar isso Puta, pior que é real e pior que tem vídeo Tem vídeo, não tem? Meu Deus do céu Eu acho que o Bruno gravou assim Ah, tem vídeo essa porra Eu miei os cara na bala e finalizei tudo na porrada Não é possível Não é possível Tô só pecando a porrada no Atari aqui Cauê falou que se eu Se eu conseguir matar alguém na lambida nesse jogo aqui Ele coça o Kunakina ao vivo Ele o quê? Coça o Kunakina Na mesa Não, isso é verdade Ele não vai conseguir nunca Oh, mas fala aí Parece mal confortável com o Kunakina Na, 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 aqui na mesa Na mina Na mina Na mina do fundo No fundo da minha Oh, não é o meu dia Fica parado aí Vai Rapidinho Abre o mu Eu tenho um barraco aqui Quero mais bala Quero mais munição Aqui ó Aqui é cima de ficar hein Eu sempre morro aqui Todas as vezes que eu fiquei aqui Eu morri mano Nada Agora a gente ta em cima Para de me bater, ô sua puta Ai Ai Aqui a gente ta O G7 Acho que nós estamos no top of the world A gente ta na, no final O oposto da montanha lá O oposto da, da rádio Longe da antena né É É Vamos pra antena Vamos lá pra antena Não, não, espera o SIF Espera, espera atualizar mais uma vez É Fechou na antena Agora vamos pra antena Vamos O que tem coletivo pra dropar aí? O pai? Não Não tem nem pra mim Troquei de camisa moleque Porque ta calou Todo trabalhado na desgraça Deixa eu usar os binóculos aqui O Anderson ta me falando no chat Que o Drizzo não contou a história verdadeira da vovó Parabéns Eita, qual é a história verdadeira? Fiquei até na duvida Eu to com medo Tem pior que isso Será que no lugar do ursinho Tava na vó dormindo na dentadura? Será que ele Ele colocou a piroca na boca da avó E colocou o ursinho Ou será que ele colocou a boca na piroca da avó E o ursinho tava do lado vendo? E o ursinho tava vendo? E sorrindo né É, dentro do copo d'água Que loucura Tá meio confuso Gente, vocês não tinham brincar com isso não Que isso é um trauma Entendeu? Pra sua avó né? Na verdade ele enfiou O pinto no copo d'água da avó Você não entendeu nada Isso é o trauma do ursinho Na verdade Que foi estuprado toda a vó Na real eu tomava a água dentro da minha avó O dente da velha Foi estuprado com o dente da velha Com o pau do ursinho Ai meu deus Na verdade ele enfiava o pau do ursinho na avó Enquanto ele bebia água Enquanto ele bebia água Tem um carro da polícia lá na torre Vai ter gente lá Tem carro da polícia lá O avião vai passar aqui em cima da gente Não vai não? Vai, vai jogar bomba Ó a caixa, a caixa tá WSW lá Tá vendo a caixa? Na caixa Aquilo ali é um carro? É uma caixa, é uma crate Quem chegar primeiro leva, falou valeu Vai batirar na cabeça Atira no VDT 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 Mas então, vai ter cara aí nesse morro lá em cima. Cuidado, Klan. Eles tão falando que é a história do áudio do rato. Que isso? Tá ligado que não dá pra subir direto pra ele. A história do áudio do rato é uma história secreta do planeta. Ah, mas eu soubo. Se a história se vazar, a vida de muitas pessoas vai acabar. O Strike BR tá falando que ele comia merda de cachorro quando era criança. Tá, eu indirei dito. O Cauê comia criança quando era cachorro? É muito confuso. Ele comia criança quando era merda. Eu não tô conseguindo subir aí. O que eu tenho que fazer? Pulando? Eu tô caindo. Nossa, o Silvio surfou bonito. Eu tô caindo. Como é que eu subo aí? Eu também não tô conseguindo não, amigos. Socorro. Tem que ficar apertando espaço pra caralho. Senta o dedo no espaço. Senta o dedo no ursinho, Silvio. Tem um carro de polícia lá. Tem um carro de polícia lá. Olha lá, tem um cara lá em cima das plantas ali, ó. Não achei. Na primeira na esquerda, eu acho. Eu vi, cara. Não vejo. Provavelmente... Não vai pelo meio não, não vai pelo meio não. O cara tá na esquerda. Ele tava num carro. Ah, ele tava num carro e meteu o pé. O carro da polícia lá. É, ele tá indo o ash, cara. Ele tava aqui nas árvores. Pegou um carrinho e foi o ash. Tá saindo fumaça preta do carro dele. Ah, e vocês tão vendo tipo um olho de água, né? É, caralho. Não tô enxergando nada. Tem um olho azul esse rapaz. Estava espirando uma meia preta. É porque essa aqui é a gráguia. Tá, aqui tá parecendo uma pomba. Tem um peru, cara. Eu achei um peru. Ó a fumacinha do carro dele lá. É, tem um carrinho lá. Ih, mas aquele otário vai dar de frente com o outro lado. Aí vai sair a guerra daí a gente pega o sobra. Só vamos. Aquele otário vai dar de frente com o otário. O mendigo come sobra ou o carrinho indo? Carrinho indo pra lá. Carrinho e o carrinhozinho também. Parou. Na real a gente podia sujar, né mano? Porque vai fechar a suda a antena. Não vai fechar a antena não. A gente vai começar e suja. Ele parou. O carro parou. Vocês não vão querer tretar não? Deve ser do time dos caras aquele maluco, hein? Ele tava só espiando ali e meteu o pé quando viu a gente. Cadê vocês? Ele tá dentro do carro ainda. Eu não vi nem o que saiu dentro do carro não. Também não vi o meu rapaz. Vai olhando aí. Vai olhando aí que eu tô chegando nele. Ó lá em cima eles tão tretando entre eles, ó. Tem AK também, viu? Tem AK neles. Eu tô ouvindo o tiro não, cara. Ah, agora eu vi o cara lá em cima. Tem, tem, tem. Tem vários caras. Ó, tem um cara lá, ó. Não atira naquele carro. Não atira, não atira. Não. Mas ele já me viu. Você sabe disso. É, ele já viu, gente. Ó, os caras tão tretando ali, ó. Os caras tão tretando ali. Não vamos se meter nessa porra não. Caralho, vocês tão do lado dos caras. Vocês tão tudo idiotas. Isso aí, pode. Bota a moral. É, o senhor é bem macho. Eu tô lá atrás. Eu tô escondido nas árvores lá. Calma, esse filho já tá atirando aqui, ó. Acertei. Acertei um. Mano, desce a saraivada no carro aí. Explode essa porra. A granada no carro. Quem foi que fez isso? Ah não, mano. Caralho, eu ia pegar o carro felizão. Ah, vamos tretar agora com os caras lá em cima. Agora eu fiquei puto. Agora pra gente sobreviver tem que pegar o carro da polícia, mano. Usa medkit, peraí. Usa medkit, peraí. Usa medkit, peraí. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Tá, eu dro... Quem que não tem? Eu. Já usei. Usei aqui. Usei, opa. Eu não tenho coletinho. Eles vão entrar no carro, velho. Escordei. Acertei tiro em um, velho. Tem... Tem um aqui na frente. É na sua frente, quem tá mais pra frente. Vai ter um nesse morro. Em cima, em cima, em cima. Em cima, em cima aqui. E tem dois caras no bagulho verde. Aí, marcou um. Matou o que tava aqui. Tinha dois caras lá no bagulho verde. Cala aí, velho. Também tira. Meu Deus. Calma, calma. Toma um tiro, tira a cara. Calma aí, calma aí, Weezy. Calma aí, Weezy. Tem três. Tô lá atrás do vilão. Tem um muito miado. Tem um muito miado. Tem um muito miado. Eles estão todos aí. Tá os três aí dentro, VDT. Tem bomba? Se tiver bomba, eu só jogar, velho. Não, velho. Vocês estão todos bem próximos. Peguei um. Tô com medo de ver alguém nas costas. É, então. Tem costas. Tem costas. Tô escutando barulho nas costas aqui. Eu não sei se vocês estão todos aí. Tem costas. Tem costas. Eu vou cobrir costas. Peguei um. Tem outro. Tem mais um só. Vamos, vamos. Calma, calma. Vai na manha, vai na manha. Tem um cara nas costas aqui, viagem. Nossa, tem dois nas costas. Fudeu, fudeu, fudeu. Peguei. Morri, eu morri. Matei uma e morri, velho. Eu tô com cinco de vida e... Deixa eu ver se esse cara tem med. Nas costas, nas costas, nas costas. Eu vou segurar aqui. Porra. Ah, Lio, eu desci do carro tomando um headshot já, mano. O Sérgio já morreu? Ah, segundo. Explodiu o carro, velho. Ah, meu Deus. Bateu de frente com os caras. Era... Era os que faltavam, velho. Era isso. Foi boa a tentativa. Foi boa, foi boa. Fiquei em segunda. Quero fazer, não. Mystery Bag. Skin de dois centavos. É nóis. Como é o segundo lugar? Tamo bem, tamo suave. Ah, esse jogo, esse jogo, viu? Boa, hoje vem da manhã.